O domingo será de protestos contra o governo Dilma Rousseff em todo o país. Em Londrina, a manifestação deve começar às 3 da tarde, em frente ao Colégio Estadual Vicente Rijo, no centro da cidade. Por conta do ato, haverá interdição no trânsito. Os manifestantes devem seguir pela Avenida Higienópolis até a Avenida Paraná e depois pelo Calçadão até a Praça da Bandeira. A polícia militar informou que os acessos à Avenida Higienópolis já estarão fechados a partir do meio-dia. Na manifestação de 15 de março, o trecho ficou tomado pelos manifestantes. Além de policiais, o protesto de amanhã será acompanhado por agentes da CMTU que irão garantir o tráfego na região e o acesso nos arredores do trajeto. Por causa da popularidade da presidente Dilma Rousseff em queda, a organização do evento espera reunir mais manifestantes do que os 45 mil que participaram do protesto no início do ano.